Só com o recadastramento, os motoristas de vans escolares podem realizar o serviço sem risco de levar punições. No primeiro semestre, quatro motoristas tiveram os veículos apreendidos. Tem um número significativo de clandestinos, digamos assim. É uma palavra meio ruim, mas pessoas que não estão regularizadas. Quais são as punições? O que acontece com essa pessoa? O veículo é apreendido, né? Basicamente é isso. Se tiver alguma irregularidade, o veículo é apreendido. A Secretaria de Transportes tem atualmente no cadastro 680 motoristas inscritos. Mas no primeiro semestre, menos da metade, 303 motoristas, fizeram o cadastramento. De acordo com a secretária, isso acontece além da clandestinidade, porque alguns motoristas deixam de realizar o serviço no município. Para regularizar a situação, os motoristas têm até o dia 31 de agosto. A partir desse prazo, não tem mais o que ser feito? Não. Se a gente, se o veículo for apreendido, ele vai ter que correr atrás, se tiver multa, etc e tal. A fiscalização acontece em parceria com a Polícia Militar. Veja na tela agora os documentos necessários para regularizar o veículo. Cópias de uma foto 3x4, original e cópia da vistoria do Detran, feita neste mês. Cópia do documento do veículo. Cópia da CNH, na categoria D, com descrição transporte escolar. Ou a cópia do certificado do curso de transporte escolar. Também é exigido o prontuário da CNH. O motorista não pode ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Além disso, é preciso uma cópia de um comprovante de residência. Toda a documentação deve ser levada até a Secretaria de Transportes, na Prefeitura. Os motoristas, então, vão receber um selo que deve ser colado na frente da van. Uma forma também dos pais poderem verificar se o transporte escolar dos filhos está dentro da lei.